Tronco, nós fomos atacados por um berguen. Qual é o plano? Resgatar todo mundo e voltar pra casa viva. Conseguimos! E você vai salvar eles fazendo uma colagem. Não esculacha, Tronco. Em outubro, encontre sua felicidade. Bolinhos? Trolls, da DreamWorks. 27 de outubro nos cinemas. Com música original de Justin Timberlake.